O tema que eu irei abordar hoje é a conservação do rio de água com estimação de gestão de recursos únicos. Como eu tenho um tempo relativamente pequeno, eu restringia o uso industrial e o uso urbano, inclusive, para fins potáveis. Esse é o Centro Internacional de Referência em Rios de Água, que é vinculado à Escola Politécnica da Luz. Nós somos uma unidade de centros institutivos que operam nas três dimensões da universidade. Pesquisa, a nossa pesquisa é de pesquisa acadêmica, disponível da Escola Politécnica, Estúdio de Química, etc. E pesquisas contratadas, que são as pesquisas que mantêm o centro. Nós não temos nada, não recebemos nada da USP. A manutenção que o centro suporta algumas pesquisas é feita através das pesquisas. Contratadas com entidades, firmas, ministérias, etc. E a terceira função da universidade, que é a extensão, é muito grande na nossa área. Nós fomos à disposição da comunidade e tudo é o que a gente se empolga. E pesquisa acadêmica, nós temos hoje uma grande variedade, incluindo a iniciação científica, mestrado, doutorado. Hoje temos dois pós-doutorados em andamento. Nós temos aí no centro um laboratório para uma vazia de metodicólogos para fazer estudos de tratabilidade. Nós temos aqui o centro de coagulação, coagulação, etc. É um sistema físico e químico. Temos o sistema de desinfecção, líquido de urbeta, cloro, dióxido de cloro, ozona, etc. E temos também instalado todo o sistema de necranas. Nicofiltração e ultrafiltração, não-filtração e não-filtração. Nós podemos, nesse laboratório, saindo de um esgoto doméstico ou de um esgoto do céu, chegar a uma água potável e mais ainda do que potável. Por exemplo, a segunda água que o mercado exige hoje é água para a indústria farmacêutica, água para injetáveis. E a água mais pura do mercado demanda é a água para a indústria eletrônica, na margem de cedês, de cedas, etc. Nós podemos produzir essa água aí dentro, nesse laboratório. Aqui tem, esse é o nosso site. Nós temos hoje uma grande quantidade de papers, resumos, artigos, com uma grande parte publicada pelo próprio centro, associado a centros de tratamentos avançados, reúso de água e todas as dimensões que estão lá no segundo lugar. Uma das coisas que nós fazemos são estudos de tratabilidade. Quando a empresa tem algum problema, a Petrobras, por exemplo, que eu várias vezes o problema está tratado muito grande, ele leva para lá uma amostra, geralmente uma amostra bem grande, e a gente verifica, identifica como, quais são as operações e processos de humildade que a gente utiliza para chegar a aquele padrão de qualidade. Eu vou mostrar apenas um exemplo. Essa empresa, Fulcor, ela recebe influentes, ela não produz nada, ela trata influentes de outros que duzem, e que paga por metro quadrado produzido, a uma qualidade pré-estabelecida. É um influente com uma carga orgânica muito grande, com bastante voláteis, etc. óleos e graxas, etc. E como a gente não sabe como trata priori, a gente faz uma arte de decisões. Um pré-tratamento, aqui foi polido o carbono ativado, polido o processo oxidativo avançado, nenhum desses funcionou, fizemos membrana carbono ativado, e depois o que deu resultado foi membrana, o processo oxidativo avançado, com o peroxido dele, e aí ele deu um influente compatível com a necessidade da empresa. Bem, o que nós temos trabalhado bastante é sistemas modernos de tratamento de influentes. O sistema convencional de luz ativados, ele já está ultrapassado. Hoje nós temos os sistemas, os bio-reatores de leitomóvel, nós temos várias publicações sobre isso, temos também os bio-reatores de mais grande, que estão substituindo os sistemas convencionais de tratamento biológico. Esses são alguns sistemas que a gente monta lá. Para estudos de tratabilidade, esse é um MDF e esse é um MDF, morrer em pé do biográfico. Os dados coletados vêm para o data logra e passam diretamente para o computador. Então a gente tem, para cada tipo de influente, a gente estabelece aí no laboratório os padrões do projeto definitivo. Tem o nome específico de aquele tipo de influência. E já dá uma ideia de problemas de operação, de manutenção, de custo, etc. Então o projeto, o custo do projeto cai muito do que a gente vai direto nas características daquele determinado influente. Outra atividade, nós fizemos um grande financiamento da FAPESP, e hoje temos uma FNF, para produzir membranas. O Brasil não produz membranas, nenhum tipo de membrana. Nós hoje já produzimos membrana de micro e ultrafiltação, em escala de laboratório, já são testadas, melhoradas, etc. E nós temos vários sistemas já alterando o testigo de membrana. Fizemos um estudo muito grande agora, porque o custo da osmose é maior no pré-tratamento. Geralmente se usa a ultrafiltação. Esse foi feito um estudo bastante amplo, já publicado, para definir sete sistemas de pré-tratamento, para os mose-legras, sistemas econômicos. E nós estamos desenvolvendo as membranas para água contábil. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui é melhor. Ele tem uma membrana de não-filtração aqui, que foi instalada nos reservatórios do Guarapiranga, do Guarapiranga, para verificar a capacidade dessa membrana de remover a microcistina, que é produzida por água, e os optores endócrados, que fármacos, etc., que aparecem na água. Nós estamos sintetizando, então, como eu falei, essas membranas de micro e útero, e depois a gente pode experimentar esse equipamento. A gente traz um influente, com uma bomba de alta pressão, ele bombeia aqui nesse tabuíche, e a gente põe a membrana no meio, e aqui entra o influente, sai o concentrado e o filtrado. Nós podemos aí ensaiar numa manhã, por exemplo, uma quantidade enorme de membrana para um determinado efeito específico. Porque o mercado, às vezes, reclama muito que a membrana funcione. É porque ele foi diretamente no fabricante. Então, o fabricante, ele vê o que ele tem, não o que você precisa. E aqui a gente testa. Esse sanduíche, ele abre, e a gente põe o separador e põe a membrana. Então, em poucos minutos, a gente pode testar numa membrana. E nós estamos fazendo agora, o que nós estivermos fabricando, já está em produção, são as membranas de panas. E agora nós estamos iniciando o financiamento da FNEC, a produção de membrana de fibra ouro. E o que nós fazemos também é autópsia de membrana. O mercado tem nos procurado muito. A autópsia é para verificar de que a membrana morreu. Na verdade, não é? E a gente pode identificar problemas da membrana e problemas de operação. Então, a membrana é levada para lá. Essa é uma membrana de osmose, do sistema de vapor. E a gente encerra a membrana e faz todos os ensaios. Leva na microfotografia. Detecta, inclusive, que produtos químicos foram depositados na membrana. O microscópio de valedura eletrônica teria 40 mil vezes. Bem, eu queria falar alguma coisa sobre o problema aqui de São Paulo. O que nós estamos enfrentando no sistema dessa crise. Geralmente, para definir o sistema de vaciência de água, ele tem pelo menos dois parâmetros. Quando se fala de sustentabilidade, sustentabilidade é um termo válido, genérico. Ele em si não tem significado. Quando a gente fala do sistema de vaciência de água, a gente tem dois parâmetros, pelo menos, para julgar a sustentabilidade do sistema. O primeiro é a robustez do sistema, que significa a capacidade do sistema em atender a uma demanda crescente. São Paulo, por exemplo, a região da comunidade tem robustez nula, praticamente. Não estamos vendo distância da crise. E o outro parâmetro é a chamada resiliência. Resiliência é a capacidade do sistema a reagir a um evento crítico, como é o caso do Catarela. Também nós não temos resiliência. O que nós estamos fazendo aqui em São Paulo? São Paulo tem oito sistemas de vaciência de água. Catarela, Parque do Novo Mundo, São Miguel, Autocotia, Baixa-Cotia, Sistema do Claro, Doramiland, etc. Que trazem para São Paulo 74 metros cúbicos por segundo. Essa é a razão que chega aqui na região do Politeiro. E nós temos também mais dez metros cúbicos por segundo de poços. Só todo mundo tem poços aqui, privados, supermercados, etc. Então, o que nós temos? São Paulo é abastecido hoje com 84 metros cúbicos por segundo de água. Nós sabemos que 80% da água que é distribuída que é distribuída ela volta com esgoto. 80%, então nós geramos aqui 67 metros cúbicos por segundo de esgoto. A capacidade de tratamento instalada nas cinco estações depois da QT, Capo, São Miguel, Aquecer, Suzane, Badali, é de 18 metros cúbicos. E nós tratamos 16 metros cúbicos por segundo que é 24% do patado. Aí vocês vejam como é o planejamento. As estações foram construídas e os coletores troncos ainda foram construídos. Esse é o problema que é sábio. Agora, o que se pretende fazer para São Paulo hoje? Nós temos dois projetos de emendamento. Um é a doutora do Rio de São Lourenço que vem lá do Estéu Rio que é uma doutora de 100 quilômetros com um bombeamento de 313 metros para trazer uma vazão de cinco nascos por segundo. E a outra doutora que traz lá da barragemã de Jaguari do Paralíba do Sul mais cinco metros cúbicos por segundo uma doutora de 15 quilômetros. Essa primeira aqui o custo é 2,2 bilhões e essa segunda 800 bilhões. Quer dizer, nós estamos trazendo 10 metros cúbicos por segundo ao custo de 3 bilhões de reais. E o que o professor colocou os tomadores de decisão percebem é que mais 10 metros cúbicos por segundo eles vão gerar mais 8 metros cúbicos que não descuídos. Então, o sistema de São Paulo em termos de saúde pública e em termos de meio ambiente é absolutamente insuportável. Nós estamos cada vez mais trazendo esgoto cada vez mais longe, perdão, trazendo água cada vez mais longe e gerando esgoto que nós não estamos tratando. Quer dizer, esse é um total absurdo, mas que hoje nós temos no governo hoje, na Cifra, na Cifra, na Cifra, na Cifra, na Cifra, na Cifra, pessoal de alto nível. Desde 1970 que a gente não tinha aquilo de São Paulo o mais típico esse nível que nós temos hoje. Então, há esperança que esse paradigma muda, porque nós estamos olhando o paradigma romano, os aquenutos romanos trazendo água de áreas que já estão com estresse hídrico, que é um caso da nossa vida praticada. Então, eu vejo essa situação era mais significativa. Porque São Paulo, nós estamos situados aqui nesse planalto, na cabeceira do IPT, nós não temos água para 20 milhões de habitantes, uma das maiores partes do sangue do mundo. Não tem água. E essas adutoras, elas vão deixar de existir, porque a participação pública já não aceita mais, os comitês e vacias são cada vez mais poderosos e o aquecimento global, que o professor mencionou aqui hoje, é na energia e também na água. Quer dizer, nós temos uma situação muito crítica e eu acredito que essa transmissão de água, essas reações de vacia, elas vão deixar de nós. Qual é a solução para São Paulo, então? Nós não temos mais possibilidade de trazer água e não temos água aqui em cima. A solução é mudar o paradigma, então, para duas palavras-chais. Isso é uma gestão do Renan, que é o uso de água. Nós temos que começar a usar a água que está aqui em cima e parar de trazer água aqui fora. Conservação, a primeira coisa para atacar é a nossa cultura da mudança. Nossa, é uma cultura infundada porque nós temos muita água ali em cima e aqui embaixo molestes, tremendo, não tem água. Não se desce para ver. Isso aí com a educação ambiental a gente pode converter. Isso aconteceu já dessa forma. É eliminar essa vassoura híbrida, os pães do queópolis, etc. São coisas que a gente precisa começar a educar a população para atender o curso. Perdas em sistemas, sistemas industriais, sistemas de irrigação, sistemas de distribuição de água. São Paulo teve uma perda de em torno de 30, 35%. No sistema antigo nós temos o período de 60 anos de São Paulo e perdas específicas em banheiros, cozinhas, etc. Aqui tem um potencial para redução de consumo. O doméstico nós podemos reduzir até 50%. A indústria hoje já está fazendo uma redução muito grande do agroal do agroal do agroal. e a agricultura. A agricultura, esse 10% significa muito porque a nível mundial 80% da água é agricultura. O Brasil, hoje, 70% da água é agricultura. e essa aliada tendência grande de crescer porque a agricultura é ridada tem um retorno muito grande de produção, de produção de água. Em São Paulo, por exemplo, 55% da água utilizada aqui, a produção construtiva, é na agricultura. E é outra para mostrar o menos de água. Eu vou falar aqui rapidamente. Nós temos matéria-prima para influente, para remuso, são os dois comércios e os dois industriais. Nós podemos utilizar, fazer remuso, recarga gerenciada de aquifero, isso não tem no Brasil ainda, recriação, recriação, inclusive, para natação, caroalho, pesca. O Brasil não tem ainda, a Califórnia tem um projeto de sardí, por exemplo, que os esgotos trataram por uma grande larga para a revista. Os urbanos, hoje ainda, nós estamos começando a falar de portáveis, mas nós já temos um grande mercado hoje de usos urbanos não portáveis. A agricultura é um grande potencial da redução. Se eu for apresentando Brasil para o uso, eu vou necessário na agricultura, porque é aquele que tem uma demanda maior de água. E o esgoto tratado na irrigação, ele não leva apenas água, ela leva nutrientes, 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 leva humus, matéria orgânica que aumenta a capacidade do sol e vai ter água. Então, ela é muito benéfica para a produção. Então, aqui, são os potenciais de sementação de animais, pomares e pinhas, foragem, livros, culturas consumidas ao processamento, culturas industriais como a energia, por exemplo, e culturas consumidas cruas, dependendo da qualidade de água, a gente pode ligar o alface. Qualidade de uso são dois termos vinculados. Agricultura, produção de peixes também, com lagoas fertilizadas com esgotos tratados. A indústria, a indústria hoje, não tanto em processo, mas em outros aqui, são torres e resfriamentos. A indústria hoje está fazendo grandes investimentos para tratar o influente e usar como água de make-up, água de reprodução na torre de resfriamento, que é o grande consumo. A Mercedes-Benz, por exemplo, em São Paulo, tem 12 torres de resfriamento, eles consomem 6.600 metros por dia e 60% do natural no todo. Então, esse é o alcance industrial. Bom, esse aqui é o conjunto mais ou menos geral. Eu vou falar um pouquinho sobre essa visão de conservação da indústria. Essa gestão ambiental no setor industrial, há pouco tempo, eu diria, 5 ou 10 anos, era um espinho aguardando industrial. Eu teria ouvido falar sobre gestão ambiental. Hoje, essa tendência mudou totalmente. O industrial tem esse análise da gestão ambiental das maiores empresas do Brasil, que está mencionada aqui. Eles concluem o seguinte, no mundo corporativo, particularmente, do setor industrial consideram a gestão ambiental como instrumento fundamental para promover a sustentabilidade do empresário. Houve empresas organizadas cuja estratégia ambiental para inovar, criar valor e produzir vantagens competitivas. E eles começaram a criar dialogismo. É a imagem, é a vantagem. as indústrias hoje, uma grande parte das que eu tenho contatado, elas deixaram de investir para uma grande marca para investir na imagem da empresa. E conservação de regusto de água é muito importante que os leitores do mundo. Então, a gente vê na literatura comum, até pequenas empresas também trabalhando, limpo e preso na preservação, cantando de águas, regusto, etc. Aqui, essa tabela que ela mostra naquele anuário que eu mostrei, o que a indústria vai fazer em termos de meta de redução, tratamento de influentes, métodos de recurso 48%, métodos de reciclagem que é de uso local. Esse aqui é um exemplo da indústria química nacional. investimentos em meio ambiente em cinco anos passou de 2,27 para 4. Reciclagem de influentes de 3,27 para 34. Água capitada reduzindo de 6 para 4 e o custo de 9 para 6 aproximadamente. e o custo de lançamento de influentes também de 6 para 2,5 e o custo de 4 para 6,6. Quer dizer, terá um retorno, além de ter um retorno de retorno, terá um retorno de economia de lança de cirurgia. e terá um retorno de cirurgia. Nós temos preparado esses manuais, por exemplo, esse aqui é para aferência da indústria do estado do Rio de Janeiro. Eles estão aplicando essa metodologia e esse aqui é o da Fiesp. Esse foi o primeiro que nós fizemos para o setor industrial e agora nós vamos começar a fazer relatório específico nos setores. Petroquímica, cirurgia, papel celuloso, super alto. Eu vou dar apenas um exemplo de uso de fulento do céu. Essa é uma empresa na Colômbia, Mederim, que nós trabalhamos com eles. Eles fabricam 48 mil calças que são mortos por dia. A gente vê aqui, por exemplo, uma pessoa, a calça é preparada e depois ela entra nessa máquina para lavar com pedra, com o homem, com o indigo, etc. E aí a produção na fábrica é uma produção muito grande. Essa aqui é uma característica da sociedade moderna. A calça para ter valor no mercado tem que ter um buraco no joelho, senão ela não. Então ela já é feita o buraco padrão. Mas eles fizeram uma verdadeira estação de tratamento com o tanque de equalização, o sistema de sedimentação com o arastro material, sacamento do fim e depósito desse material e depois em cima tem flotação para tirar toda aquela burra que fica. E depois uma filtração e é uma água praticamente potável, a geomodilio potável que é usada em torno com água quente e água fria. Ela é usada, reusada em todos os 60%. Vou falar também um pouquinho dos urbanos não potáveis que é o que São Paulo hoje já tem bastante. Por exemplo, irrigação urbana, reserva de sene, lavagem de ruas e praças, lavagem de veículos, decoração urbana, controle de loeira, pobre serviço, muito hoje. Cresceu muito. E existe públicos e equipados. Nós temos feito gestão ambiental e fizemos uma construção da pedroplástica e dos corporativos e fizemos uma, acabou de trazer um mistério ambiental, uma metodologia para a conservação e reuso de água. Essas são algumas fotos aqui, distribuídas pela Sabesp, negros cognitante, irrigação de aras verdes, distribuição de galerias. Isso aqui foi um uso bastante interessante para a compactação do solo, para a unidade óbrica para compactar na USP e na zona leste. E esse aqui é um uso que se faz também na Memorial da América Latina, na Baixa das Luras, etc. Esse é um manual que nós colaboramos também, que é da Cibuscom, Cibuscom, Constituição, Serviço, Estado de São Paulo, já reuso e identificações já do cartel da ONG, para lavar o agregado, para preparar concreto, água de cura, etc. e o que está crescendo é a manhã de veículos, para toda a quantidade grande de poços, estações, carnamens, completas. Por exemplo, essa aqui é a Ipiranga, nós estamos estudando para ele, eles têm esses poços eficientes, pois, para reuso que há de lavar de veículos e reuso de água, perdão, uso de água de água. tem poços urbanos, os clientes consumidores que compram gasolina ou oil que se combinaram na cissa e poços de energia. Nós estamos estudando isso aqui em todos esses ciclos. Eu queria falar um pouquinho também da minha dor desportada. Hoje, nós temos uma visão um pouco diferente que está começando a se desenvolver aqui em São Paulo. principalmente um potencial de uso potável. Mas nós temos que prestar atenção no que nós temos no cenário do mudou dos nossos financiários. Hoje, nós temos os chamados poluentes energéticos químicos de ocorrência mundial. Nós fizemos um levantamento na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui em São Paulo, nós temos hidratificado em todo lugar e eles são os disruptores endrópicos, esses aqui são os principais. O etnil estradiol é o principal componente estrogênico da pílula concepcional. Ele tem todos os nanocentos. Quem tomou água hoje tomou um pouquinho, os nanogramas com certeza. Tem também os fármacos em quantidade muito grande na água. Temos também os cosméticos e as nanopartículas. As nanopartículas apareceram agora recentemente. Porque quem trabalha com a produção de nanopartículas tem problema de saúde ocupacional. Olha aí, eu tô e faço problemas. Mas a indústria farmacêutica passou a usar nanopartículas, matriz de nanopartículas, para veicular delicamente um determinado órgão. E isso acaba saindo na água como todos esses produtos. Então, são esses poluentes emergentes químicos e os poluentes emergentes biológicos, também de ocorrência mundial, em relação à água do Tritosporito e a Chalde. Tritosporito criou uma relevância muito grande. Em 1984, teve uma epidemia de um homem que morreu 440 pessoas. Ele causou uma infecção um pouco mais forte do que a gripe. E ele criou uma preocupação muito grande porque esses que morreram nos Estados Unidos tenham o sistema de proteção como exportador de gás, por exemplo, desprotegido. Então, o índice de mortalidade para quem tem o sistema desprotegido é 100% na carne. então tem um risco muito grande desses sistemas. Então, hoje nós estamos falando de recursos portáveis, mas existem várias técnicas, inclusive algumas que não são fundamentais para recursos portáveis. A primeira delas é o que nós chamamos de recursos portáveis direto, não planejado. isso aqui, se nós pegarmos, por exemplo, o rio paraíba do sul ou o rio de São Francisco, o que acontece? Tem uma cidade de montanha, ela tem uma capelação, trata, distribui, vira esgoto, joga no rio. Cidade de baixo faz a mesma coisa, assim, sucessivamente. esse é o problema de São Paulo e Pública, é o reuso portável e indireto. É indireto porque ele está diluído no rio? Não planejado. E é inconsciente também. O nosso órgão planejador, que é a C10, ele simplesmente ignora esse problema. É um problema que ele não ia atacar com força. Bem, aqui tem uma proposição do reuso portável e indireto planejado. como é que ele seria feito? Eu tenho, eu posso ter a proposição de uma mistura, vem para uma estação de tratamento, ele é distribuído via esgoto, passa, então, para um sistema convencional de tratamento, uma cama de equalização, um sistema avançado de tratamento, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e aí, como ele é indireto, ele tem que passar para um chamado atenuador ambiental, que seria um reservatório superficial, onde esses outros tratados na minha passada diluídam, o reservatório superficial, como está se falando hoje, a milis, por baratilanda, ou então um aquífero, não há recarga gerenciada de aquífero. Qual é a função desse anemão ambiental? ele dá uma segurança no sistema. A gente teria uma pretensão de meios ou pelos mesmos para poder fazer essa melhoria, vamos dizer assim, natural do sistema engenharado aqui de tratamento. E daí, ele viria para uma mistura nessa ação de tratamento, então, esse aqui seria o remuso indireto planejado. agora, eu vejo praticamente impossível fazer isso aqui no Brasil, porque primeiro recarga de aquífero não é permitido. A legislação nossa permite a sentença do projeto, conhece o tema, então, não aceita. E não tem nenhum reservatório que possa diluir um influente que Deus mostre regresso. Quer dizer, em vez de ser um reservatório de ilusão, é o que eu me chamo de maior nem propósito, ele, inclusive, prejudicaria para hidratar. Então, qual seria a proposta? Seria o remuso potável indireto. Essas duas águas é uma mistura, vem para a erva, vem para um sistema que coleta os poucos, aí ele vai no sistema convencional, uma câmara de equalização, o sistema avançado, aqui, se for necessário é um balanceamento químico, aquele estilante ele, correção de pH, 5 minutos, aqui, esse balanceamento químico, tá? E aí, ele viria para um reservatório de retenção para identificar a qualidade de água e daí ela viria para um uso potável de água. Isso aqui é o que está se pensando hoje. Bom, aqui são os sistemas que a gente usaria e aqui são os sistemas que eu vou entrar em detalhe e aqui, isso aqui que é importante, como a gente faria distribuição de 13 preservatórios com tempo de detenção de 12 horas cada vez. O primeiro enchendo, o segundo em teste onde se faria a certificação da qualidade da água e o terceiro de saúde. Tem uma conta muito grande hoje, esse aqui é a de Vituque na Namília que opera há 40 anos. Eu fiquei 10 dias na Namília no ano passado de expressão de tomar água da rede e sou de divino. Esse aqui é o de Denver por ao lado. Quem se interessar tem um artigo bem detalhado sobre isso. Esse aqui é o de Codem Codem no Mestre lá no Texas. Esse é outro de Big Springs no Texas também. Esse é da África do Sul. Bem, isso aqui eu não vou ler tudo que está escrito aqui. Eu vou falar rapidamente que o meu tempo está escrito aqui. Quais são os fatores positivos e negativos em relação ao recurso portável dentro? tem positivos que é o consumidor sabe que ele tem uma área de altíssima qualidade tratada por sistemas avançados extremamente e tem uma garantia de quantidade porque nós temos água aqui não vamos depender de outra água. Nós temos outra que começa a tratar. Esses são dois fatores positivos. Os fatores negativos são principalmente a percepção púlpica negativa e que se está tomando água que foi esgurda. Nós temos tomado isso há muito tempo. Hoje se fala por exemplo que o governo quer fazer uma reversão da pílis para o para o isso já é feito há mais de dez anos. Nós começaram com dois matrimonios e um através do processo depois puseram mais dois quer dizer um nasceram quatro e eles vão fazer mais um. Quer dizer o reuso portável direto ou direto não planejado e em conselho não se teve há mais de dez anos. Não desde o que é mais difícil. Então essa mudança de percepção os países que fizeram o reuso de totalidade conseguiram com inovação ambiental com propaganda com participações comunitárias utilizando os órgãos formadores de opinião pública como rota e baia e etc e conseguiram mostrar que uma qualidade de água é uma qualidade ambiental. Então nós temos os órgãos de tecnologia quando dizia essa água nós buscamos ativos e mais importante temos tecnologia também para garantir a qualidade da água tecnicamente então aqui são vários fatores que eu vou resumir aí os fatores positivos negativos aliás um fator negativo muito importante é a legislação que se cria em São Paulo. Nós temos os nossos rios são iguais de Bancadeste e as normas iguais da Escandinávia quer dizer são normas não aplicáveis no Brasil as três secretarias agora de saúde meio ambiente reconstruídas produziu uma norma para o uso urbano não portável que não aplicava no Brasil ela era em o uso mas hoje já existe uma versão muito grande com a norma da Escritura de Bancadeste bem então para concluir mais de um minutinho o uso diário é incidente no Brasil mas ele deve crescer muito principalmente se nós tivermos um investimento global o novo paradigma é a conservação do recurso como isso nessa gestão de recursos de vida a conservação aqui estou falando na gestão da demanda tecnologia avançada no tratamento de certificação dos motivos permitem segurança produzir o arco de reuso para o de voltares nós temos então que começar a avaliar técnico economicamente sistemas de tratamento para o reuso total e direto para cuidar das condições brasileiras avaliar dentro das condições regionais a possibilidade de filtrar o reuso total e direto utilizando sistemas de transmissão e sistemas de círculos de extensões porque se nós desenvolvermos direto nós precisamos construir outra rede quer dizer uma ideia é pôr na rede existente uma área de qualidade tão compatível com uma área total ou melhor então nós teremos que construir outra rede um sistema completo de segurança um terço do recurso um terço do fundamento por isso de na rede e se nós precisamos a rede o recurso era que o apetava poder muito e não sobra menos o sistema promover a prática de reuso estabelecer critérios para subsidiar a prática de reuso no Brasil isso nós temos que conversar e falar a gestão nacional de armas eles não podem obrigar a fazer o uso mas pode promover a prática de tecnologia e criar critérios para subsidiar o uso dústras por exemplo ou uma decisão de taxa de reuso elas seriam uma função de bons redução de taxa de saúde e estimular os governos federal estatal municipais e comitês da esquerda a estabelecer políticas para a intervenção da prática de milho do Brasil isso que nós precisamos me interessam bom isso que eu queria falar vou deixar um mensagem final aqui que é melhor do que eu falei na verdade vou deixar aqui o meu e-mail o e-mail do senhor e o nosso salto obrigado obrigado